Olha só que coisa maravilhosa. Ele, o bruxo, pra fazer com que ela não caísse da cama quando estivesse em cima dele, acoplou a sua bilola dentro da anã pra que ela ficasse segura. Foi assim que aconteceu a cura. E ela pôde se concentrar exatamente 100% em curá-la. Isso foi um pouco confuso. Foi? Envolveu mais...